Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. Hoje é dia de cooperativismo no agro aqui no programa. E o tema da vez é o crescente mercado dos cafés especiais. Sem o apoio das cooperativas, muitos produtores não conseguiriam produzir e nem divulgar os cafés de excelência. É também com o apoio das cooperativas que cada vez mais o consumidor tem acesso a este tipo de café que é selecionado e apresenta notas sensoriais únicas. Então vem comigo, o Balanço no Campo começa agora. Cooperativismo no agro. Oferecimento Santana Petróleo, a energia que move o agronegócio. E Copana, vem ser cop com a gente. Olá, olha, estamos aqui de volta com o quadro Cooperativismo no Agro, que tem como princípio básico trazer informações sobre duas grandes riquezas do Brasil, que é o cooperativismo, o modelo de negócio e também o agronegócio que vem se destacando aí mundialmente em função da grande produtividade dos mais diversos produtos e das mais diversas culturas. Hoje o nosso tema é sobre cafés especiais. Trouxemos aqui hoje um especialista da cooperativa de Machado, da Copama. Eu chamo ele de Júnior, já vou apresentá-lo. E para introduzir, só para nós pensarmos, em 2022 nós tivemos mais de 9 bilhões de dólares de exportações referente somente a café. Um crescimento de quase 47% em relação ao ano anterior. E para falar como o pequeno produtor, o médio produtor pode acessar esse mercado, eu quero aqui então perguntar para o Júnior, a Demilson Júnior, que é o trader da Copama, ele quem cuida de todas essas relações do café especial, do mercado internacional. Antes de mais nada, muito obrigado, Júnior. Desculpe a intimidade por você estar aqui conosco e trazer essa informação riquíssima, que eu tenho certeza que o pequeno produtor quer saber. Seja bem-vindo. Obrigado, Elton. Parabéns pelo conteúdo, um ótimo tópico que você está cobrindo hoje. Que legal. Então vamos lá. Eu queria que você explicasse para nós, Júnior, como que o pequeno produtor, ele pode acessar este mercado de cafés especiais, conhecendo todas as suas características, as especificidades, as necessidades de cultivos diferenciados. Como que ele pode acessar isso? E de que maneira que a cooperativa, a Copama, pode contribuir para isso? Excelente pergunta. O pequeno produtor, quando ele já, no seu sítio, ele já possui as qualidades naturais para qualidade, intrinsecamente ele já acessa esse mercado, porque ele já tem a qualidade que o mercado procura. Porém, o mercado precisa conhecê-lo. O mercado precisa chegar até ele. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, o que a cooperativa faz? É ela que leva essa qualidade do pequeno produtor ao conhecimento do importador que busca essa qualidade. Então nós temos hoje, entre os associados, pequenos produtores com qualidades incríveis e que antes não acessavam esse mercado. A cooperativa é a ponte que liga ele a uma torrefação em Tóquio, Nova York, Sydney, na Austrália. Então, essa qualidade hoje, ela foi descoberta lá fora. Que fantástico. E uma coisa, você está trazendo um dado que nós temos aqui, e na Copama não é diferente. A gente sabe que a maioria das cooperativas de produção, elas têm seus quadros sociais. 80% dos seus produtores, de pequenos produtores e médios produtores. E aí, o que a gente pode perceber? Você está há quanto tempo fazendo esse trabalho na Copama? E quais são esses, ou se você consegue dimensionar, foram muitos cooperados que chegaram já nesse último ano? Nós temos uma parceria comercial com a cooperativa. Como trader, eu já faço isso há 12 anos, exportando cafés. E nós tivemos uma resistência no início, porque o café especial ainda não conseguia ser entendido. Nos últimos dois anos, nós conseguimos alavancar esse número expressivamente. O número de cooperados subiu muito, porque as pessoas entenderam que, além de produzir um bom café, ele precisava participar de um bom mercado. Então, ao longo desses 10 anos, nós conseguimos entender que nós partimos de um container ao ano, dois containers. No ano passado, nós conseguimos exportar 200 containers. Meu Deus. Então, o número fala por si só. Muito expressivo. E aí, eu quero então, Júnior, dando sequência desse esclarecimento das informações que você está trazendo, e alguns produtores até falam, eu não vou produzir o café especial, porque é muito complexo. O que você pode falar para mim sobre a rastreabilidade e a sustentabilidade através de práticas socioambientais, que a gente sabe que são essenciais para o café acessar o mercado exterior, e além também da qualidade da bebida. Qual dica que você deixa, que você pode dar para o produtor adquirir esses requisitos, por onde ele deve começar? Talvez essa seja a pergunta do milhão. Perfeito. Em primeiro lugar, como eu disse no início, o produtor, ele já, intrinsecamente, ele já participa desse mercado, ele já produz. O que ele precisa, de fato, é cuidar deste café como alimento. Ele precisa tratar como um alimento especial, os cuidados necessários com higiene, os cuidados necessários com o manejo, e sustentabilidade com o pequeno produtor é algo que ele já pratica. Olha só. Ele precisa simplesmente externar isso, porque se a família mora na propriedade, ele vai cuidar da água, da mina da água, ele vai cuidar de todo ao redor de sua casa, e isso é sustentabilidade. Ele já traz isso, o que nós precisamos é externar, divulgar isso mais. Nós cuidamos das matas ciliares, e o sitiante cuida como ninguém. E isso é o grande destaque da sustentabilidade que ele traz para o mercado. Você está trazendo uma informação aí que é interessante, eu nunca tinha percebido. Quer dizer, ele vive ali, né? E aí eu quero emendar uma outra pergunta. Qual a importância da originação do café, de qualidade, aí eu já quero pensar na perspectiva da cooperativa, pela cooperativa. A cooperativa, ela é o braço direito do cooperado, do produtor, porque ela viabiliza toda a cadeia. O pequeno produtor, por exemplo, ele descobriu que, para que ele possa produzir um café de melhor qualidade, ele precisa secar o café em camadas menos espessas. Essa informação, a cooperativa é capaz de transmitir para ele, de passar para ele, de trazer esse conhecimento técnico. Ela é que vai receber esse café, dar segurança para ele na armazenagem, e liquidez quando ele procura acessar esses mercados com maior valor agregado. Perfeito. O Júnior, a gente sabe que existem cooperativas especializadas em cafés especiais. E cada vez mais, cooperativas do agro vêm atuando dessa forma, né? E atuando efetivamente no segmento do café de mais qualidade, com maior diferencial, com maior valor agregado. E aí, que buscam incentivar e auxiliar os seus cooperados em busca de certificações, né? Que vão valorizar o seu produto, principalmente no mercado externo. E como a Copama, né? Vem realizando esse trabalho, né? E qual dica que você pode dar para as cooperativas, né? Nós recebemos no programa recente, o pessoal da Cocamig, né? Que veio falar aí sobre a intercooperação, várias cooperativas. E a gente sabe que isso aí, às vezes, algumas cooperativas não estão praticando, seja por falta de conhecimento, ou seja por mesmo resistência do pequeno produtor. E o que dica que você pode trazer aí para essas cooperativas, de repente, atuarem no mercado de cafés especiais? Correto. No início, você me perguntou sobre o papel da Copama. Uma cooperativa com quase 80 anos de história, ela tem que dar poucas explicações, né? O tempo dela já fala por si só. E ultimamente, ela tem participado efetivamente desse mercado de cafés especiais e na exportação de café como geral, porque ela buscou pessoas e capacitou pessoas para isso. Então, a dica que eu dou é, café é relacionamento. Você precisa de pessoas. Pessoas para produzir, pessoas para negociar, pessoas para fazer tudo isso girar. Então, é capacitar. Se alguma cooperativa se interessar em participar desse mercado, você tem que capacitar essas pessoas, trazer conhecimento, ter o produto, o produto adequado, ter as pessoas que conseguem traduzir essa informação e levar essa informação para o cliente em potencial. Ninguém vai comprar o seu produto se você não explicar o que é, como é, como foi feito e como ele pode agregar valor com esse produto. Perfeito. E você está dizendo aí dentro do propósito do nosso quadro aqui no Balanço do Campo, é exatamente, você está falando de gente cuidando de gente, de gente tratando todo esse processo com humanização. Exatamente. Que é muito o que o cooperativismo traz. E talvez essa relação tão de sucesso que vocês estão tendo aí com a Copama, ela nasce exatamente por essa convergência do cuidar das pessoas, da preocupar com gente e você poder acessar o mercado internacional, você vai fazer a diferença na vida de muitos produtores. Muitos produtores estão, inclusive, já relatando uma mudança significativa de vida em função de agregar valor com o produto que ele já tinha de qualidade, ele aprimora com pequenos detalhes graças a uma consultoria que ele recebe de uma informação, de uma novidade, através da cooperativa e hoje ele consegue reverter isso, a sustentabilidade fazendo sentido para ele de fato, na prática. Júnior, quero te agradecer muito, eu trago aí os nossos entrevistados, a gente vai batendo papo, o tema é tão envolvente que nós gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo da gente poder arrastar aqui com um tema tão relevante. Mas eu quero te agradecer, é muito importante esse tipo de esclarecimento e nós que estamos aí no agronegócio, a gente ouve muito isso do pequeno produtor. Às vezes um pré-conceito de não entrar no café especial por falta de conhecimento. Estou muito feliz porque hoje você contribuiu aqui nesse propósito de levar informação e de desmistificar todo esse mercado aí de cafés especiais que todo mundo pensa que é só para gente grande. Gente grande é gente que cuida da propriedade, como você está dizendo. O prazer é todo meu, Wendel. Muitíssimo obrigado, sucesso lá para vocês e nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Estamos de volta no próximo programa. Valeu, até mais. Cooperativismo no Agro Oferecimento Santana Petróleo A energia que move o agronegócio E Copana Vem ser COPE com a gente Tchau 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 Obrigado.